Mais ágil que o Superman e mais engraçado se tenta me vencer É teia pra todo lado, melhor fica do meu lado Desse mundo eu sou salvação, subo um prédio inteiro Com a minha mão, um assalto na minha visão Não vou deixar não, larga isso logo e corre Vou te meter a minha mão, saia daqui seu bobão Não tenho medo não, tome a aranha, ninguém foge E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher Correr pra sua casa ou vou prender você E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher Correr pra sua casa ou vou prender você Eu não faço mais isso não, me tira da sua mão Agora tô do seu lado, tu é mesmo medrosão Eu vou salvar essa nação, bandidos cairão Tão seguros do meu lado, só criminoso que não Escolhe uma opção, ou bem ou sei ladrão Mas se passa...